Olá Brasil, meu nome é Rafael, estou aqui diretamente do estúdio de Santa Mônica para comunicar para todos vocês que o God of War for PlayStation 4 saiu finalmente o disco de ouro. Está todo mundo muito feliz, muito animado com o feedback até agora e a gente pode esperar para o mês que vem para todos vocês terem o disco em mãos e a gente receber o feedback de todos os fãs brasileiros. Muito obrigado. Recebe agora mesmo.